Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Rangue. Hoje nós vamos começar a unidade 10, na página 110. Nós agora vamos fazer a apresentação do seu trabalho. Então, acompanhem comigo três exemplos de profissionais que trabalham em áreas diferentes e depois vocês vão colocar as suas informações nas páginas seguintes para fazer a sua apresentação. Vamos tentar? Acompanhem comigo para o primeiro profissional da página 110. Eu vou tentar ler bem devagarinho. Vamos começar? Olá. Olá. Eu sou brasileiro de Kim, trans漂長ha. Me and eu estou at 근무하고 있습니다 저는 삼성 본사에서 일하고 있습니다 우리 회사 본사는 모르비 쇼핑 앞에 있습니다 위치가 너무 좋습니다 저는 삼성 제품을 좋아하고 삼성 전자에서 일하는 것을 좋아합니다 다음 주에 뵙겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 E baseado na essa, você vai fazer a sua apresentação com uma lição de casa. Então vamos ver o segundo exemplo. 안녕하세요, 저는 조비연입니다. 현대자동차에서 일을 합니다. 저는 마케팅 전문가입니다. 올해 12년째 근무하고 있습니다. 저는 해외 브라질 법인에서 일하고 있습니다. 저는 한국에서 태어났습니다. 하지만 브라질에서 자라고 공부했습니다. agora, ultima 브라질, nesse profissional, 기타 말해 나오는데, 저는 우리 회사 제품을 좋아합니다. 그래서 하루하루가 재미있습니다. agora, nós vamos continuar o desenho profissional na página 188. 안녕하세요, 저는 유요한입니다. 한국 학교에서 일합니다. 저는 초등학교 체육선생입니다. 올해 7년 되었습니다. 저는 브라질 성파우루에 있는 한국 학교에서 근무하고 있습니다. 우리 학교는 봉해지로 동네에 있습니다. 봉해지로에는 한국 사람이 많이 살고 있습니다. 저는 스포츠로 좋아하고, 가르치기도 좋아합니다. 그래서 선생님이라는 직업이 너무 좋습니다. 다음 직업은 Nós lemos agora três tipos de profissão, três pessoas que atuam em áreas diferentes. Agora você vai continuar na página 111, preenchendo os espaços, as lacunas, para fazer a sua apresentação. Espero que você faça essa lição de casa para corrigirmos na próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje e deem um joinha abaixo do vídeo. E até semana que vem.